Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma aula sensacional. Um jovem empresário, o Arthur aqui, que nos dá essa oportunidade de mostrar para todo o Brasil as ideias que estão assim florando. Uma ideia moderna, única. Arthur, te apresenta para o nosso público, todo o Brasil. Que coisa linda essa apresentação, fiquei até encabulado aqui. Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur Bolasé, um dos sócios fundadores do Mercado Brasco. Eu fundei o Brasco há 12 anos. Hoje, atualmente, a gente tem 5 lojas aqui em Porto Alegre. E a gente vai contar um pouco da história do nosso case de sucesso, que é o Espaço Brasco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos ao Espaço Brasco. Ou seja, nós teremos a oportunidade de mostrar um supermercado de bairro, moderno, rentável. Isso é importante, né, Arthur? E fazer com que você teve essa ideia, assim, de jogar, jogar, é modo de dizer, somar o teu mercado braço, né? Sim. Onde dá um diferencial sensacional. Conta para nós, como é que conseguiu chegar a essa ideia tão brilhante? Bom, exatamente. Acho que vamos entrando aqui. Acho que o nosso principal case de sucesso dentro do Brasco é a nossa sala de estar, né? A gente passou agora, então a gente entende que um mercado e bairro requerem muita experiência, né? Então aqui, antes de abrir essa loja, a gente fez uma pesquisa de mercado com clientes, com financiadores, com vizinhos, para entender exatamente o que o bairro necessitava. Então aqui onde a gente está é a operação do mercado Brasco, onde 80% da nossa venda é bebidas e padaria e o restante fica com mercearia, flores e um pouquinho de hortifrute também. Veja, a aula que o Arthur está nos dando aqui para todo o Brasil, a importância de saber assim, qual é o público, qual é a localização, o que o cliente tem, focado no cliente, não é verdade? Esse é o mais importante, assim, primeiro a escolha do ponto, entender exatamente o que faz sentido para o bairro e como a gente faz isso, né? A gente faz isso com pesquisa do mercado, primeiro usando o nosso CRM, que é o Brasco Mais, e falando com vizinhos. Então antes de abrir qualquer loja, qualquer ponto, recomendo muito em tu ficar no mínimo um dia contando quantas pessoas passam, quem é o público, para depois tu projetar o faturamento, projetar o DRE e entrar mais especificamente em cada detalhe. Então aqui não foi diferente, né? Então aqui a gente ficou uma semana pesquisando, sentando na frente para ver quantas pessoas passavam, para ver, para depois projetar quanto faturava. E aí a gente entendeu que o bairro necessitava de negócios para as pessoas trabalharem, por isso que a gente tem um segundo andar para o pessoal trabalhar, a gente tem que trabalhar com produto de marca própria, coisas bem específicas para o bairro. Você está colocando uma questão muito importante, viu pessoal, de que o sol nasce para todos. Não é porque o Braço é uma empresa pequena, querendo ser média para grande, que ela vai se intimidar, porque aqui a 50 metros tem uma loja, tem um supermercado, maior supermercado do estado aqui, e você não teve preocupação de ter um negócio que você entendeu que fazia a diferença. E é isso que você está colocando, não é verdade? Exatamente, a gente entendeu quais eram os gaps do bairro, os gaps dessa rede grande, então a gente colocou bebida gelada, colocou uma adega de vinhos melhor, então a gente foi entrando nesses gaps para entender o que o bairro necessitava. Então, acho que não dá para se afrouxar para as grandes redes, porque você consegue fazer diferente. A nossa empresa é muito leve, a gente tem 100 funcionários, mas a gente consegue resolver processos, resolver questões muito rápidas, justamente por também segurir e também estar tudo no mesmo modelo, no mesmo escritório. O escritório é aqui atrás, a gente tem 20 pessoas trabalhando, então a gente consegue resolver questões muito mais ágeis do que uma grande rede, por exemplo. E aqui realmente reforça o nosso conceito, o supermercado de bairro é que está fazendo a diferença, aonde você teve essa ideia de ter a oportunidade de mostrar num espaço em torno de 200 metros quadrados, não é isso? Essa loja tem 200 metros quadrados onde a gente está e agora que a gente está adentrando, enfim, a gente tem 900 SKUs cadastrados aqui, sendo que o que mais representa nossas vendas é a padaria, a gente tem aqui. Então a gente trabalha muito com fornecedor local, mais de 90% dos fornecedores são do Rio Grande do Sul, então a gente desenvolve testes, fornecedores, desde a nossa baguete, dos também almoços, lanches à tarde que a gente faz, até sobremesas, lança bastante produto e pães especiais, então a gente trabalha com pães de longa fermentação, croissant, docinho, então a padaria é bem farta. Focado no cliente. Focado no cliente, sempre. Essa é a certeza, quer dizer, o teu cliente, ele começou a te dar, inclusive, talvez, ideias de o que você deveria ter aqui para que ele pudesse dizer, bom, eu vou lá no Brasco, porque lá tem aquele meu produto, não é verdade? O pão quentinho. É, a gente consegue fazer diferente com marca própria e consegue fazer diferente com experiência, né? Acho que um exemplo de marca própria, vou pegar para vocês aqui, é a nossa lasanha. A gente lançou há dois meses três tipos de lasanha, né? Então tem a lasanha bolonhesa, a lasanha de brócolis, e aí a gente consegue desenvolver marca, desenvolver produtos, então ela é diferente do que um outro produto, assim, por exemplo, que é mais tradicional. Então a gente foca muito em embalagem. Então tem o selinho do Brasco para ti, tem pequenas coisinhas, assim, né, que a gente consegue fazer. E uma marca própria exatamente faz a diferença em função disso, que só aqui nas lojas Brasco, no mercado Brasco, é que se encontra, não é isso? Exato, exatamente. Porque isso também é, realmente, aquilo que o cliente, ele gostou do produto, ele vai ficar, com certeza, um cliente fiel. Ele vai vir aqui por mais esse motivo, né? Exatamente, a gente quer que as pessoas voltem no Brasco para comprar os produtos que só tem aqui, né? Então a gente desenvolve exatamente, tem uma curadoria muito forte, a gente procura os produtos que mais vendem na nossa curva ABC e desenvolve o produto marca própria. Então tem a lasanha que a gente mostrou, tem cafex aqui, tem vinhos que agora a gente vai entrar nessa grande sessão, né? Acho que o vinho é legal falar porque a gente cada vez mais está desenvolvendo o produtor local. Então nada melhor do que falar dos vinhos gaúchos aqui do nosso lado, porque não faz tanto sentido tu buscar um vinho na Argentina, no Chile, em outros países, porque tem vinhos muito bons aqui, né? Então, enfim, trabalha com o Pisato Valmarino, tem várias marcas muito grandes, e os nossos vinhos que é o nosso Portinho, né? Que é a nossa prata da casa. Então a gente desenvolveu o rótulo junto com uma artista local, então o Portinho é uma homenagem a Porto Alegre que a gente faz, quem produz ele é Luiz Argento, e a gente desenvolveu isso com muita pesquisa, com muitos dados, então por isso que a gente conseguiu lançar. Então aqui a gente consegue ver os IPs de Porto Alegre, que é uma árvore bem tradicional, então aqui tem uma moça passeando pela redenção, pelo Parcão, pelo Parque Marinho, então a gente desenvolve exatamente isso. Então o Portinho é um vinho que foi pensado e foi focado no nosso público, e o nosso público do Brasco é mulheres, então a gente, a nossa persona, quando eu produzo um vinho, quando eu produzo algum produto, eu sempre penso nessa persona, né? Então por isso que a gente desenvolve. Isso evidencia exatamente esse foco do Mercado do Braço para o bairro, não é verdade? A cidade, a parte assim, onde se percebe que as pessoas estão dando importância a isso, né? Mais assim, mais próximas, né? Então isso, me parece que é exatamente isso o objetivo, né? Acho que depois da pandemia a gente conseguiu entender que as pessoas querem valorizar mais o bairro e mais fornecedores locais, né? Então, falar do bairro e falar de outras... Isso, e aqui é legal que a gente tem a nossa eco bag, né? A nossa eco bag virou um item de desejo, assim. Então a gente tem essa aqui que é a nossa principal, valoriza quem está perto de ti, que a gente desenvolve toda essa marca, todo esse ilustre. Então para cada bairro a gente tem uma eco bag diferente, enfim, para o Caldeira tem uma diferente, para o Bonfim, para o Moinhos, então a gente vai desenvolvendo. E também tem eco bag de vinhos para comprar o portinho junto com o presente, né? Com o presente que sempre fica marcado, né? Então é uma maneira, assim, de identificar a qualidade, o produto que vai agradar, tudo isso, né? Tem esse fundo, né? De importante. E eu vejo essas cestinhas aqui... Conta para o nosso público, Arthur. Claro. Qual é o objetivo desse detalhe tão interessante, né? Essas cestinhas a gente viu que a gente precisava desenvolver a categoria presentes dentro do Brasco, né? Então como a gente faz isso, a gente não tem um atendimento olho no olho, assim. Então a pessoa pode pegar a cestinha e tu vai adicionando itens. Olha só. Vai colocando itens, vai colocando, e aí chega no caixa, a gente cobra a cestinha, que é um preço único, mas exita. Então já fica um produto pronto que tu não precisa de um atendente para fazer. Então ela tem aqui especificamente, tu resolve o problema de quem dá um presente de última hora, né? Então o supermercado tem itens legais, itens bonitos, a gente só tem que entender como a gente transforma isso num presente. E aí tu leva a marca para casa, né? Então todos têm o selo do Mercado Brasco. Então tu vai chegar com os itens que talvez não sejam do Brasco, mas essa cestinha a pessoa pode usar para deixar hortifruti depois, para botar os pães. Então ela fica funcional depois. Ideias assim sensacionais, Arthur. Porque normalmente os supermercados tradicionais, enfim, isso é importante, tem a embalagem cedida pelo supermercado. Mas aqui é uma ideia assim bem original, né? E que o Max diz, faz a diferença, né? Claro. Isso é importante porque tudo, o Max diz, de novidades, o cliente, em especial os jovens, a meia-idade, vamos dizer, ele percebe a diferença, né? Claro, não, muito bom. E a propósito, o teu cliente, ele é mais assim, mais jovem, a meia-idade, qual é o outro? Ou de tudo um pouco? O nosso cliente é a média entre 28 e 50 anos. Então a gente pega entre jovem e jovem adulto, então a gente consegue criar produtos e criar experiência exatamente para esse tipo de produto, né? Então, enfim, e o nosso cliente também, ele está passando no dia a dia, né? Então passa para ir para um trabalho, para ele, para qualquer lugar, ele entra aqui. Então as nossas lojas são lojas de conveniência e a gente molda elas para isso. Acho que é legal falar sobre isso porque agora a gente vai entrar, mostrar mais esse modelo, né? Que é o modelo do Mercado Brássico da loja do Bonfim. A propósito, Arthur, o horário de funcionamento que você tem aqui para poder ter assim mais uma, essa parceria com outros? Sim. Essa loja funciona das 7h30 até às 11h da noite, de domingo, domingo. Então a gente resolve a questão do cafezinho, a gente resolve a questão do pessoal trabalhar, resolve a questão de almoçar, tomar um sorvetinho. Então o que a gente tem? A gente tem a Doralice, que é um restaurante de comida saudável, onde tu encontra pratos como, enfim, farofeiro, rolê da hora, vários itens para comer no dia a dia. Sim. A gente tem o Outs Burritos, que oferece comida mexicana. Sim, antes assim, vamos mostrar aqui na medida, até para perceber exatamente isso que você falou. É um prato assim, que tem cliente para esse tipo de bebê, não é verdade? Isso é importante, né? São opções fartas, bonitas. Então tem desde o prato feito, até sanduíche também, até opções para o happy hour, como pizza com tomate assado. E cada setor tem a sua saída de caixa, o pagamento, é individualizado. É tudo separado. Separado. Quem quer comprar uma água ou um açaí aqui na Doralice, compra aqui na Doralice, quem quer comprar um burrito ou uma cerveja, compra em Outs. Vamos ver aqui também para mostrar exatamente isso. aqui nos dá uma ideia assim do que é essa parte aqui, Arthur. Aqui é um restaurante de comida mexicano, Outs, Califórnia, Burritos. Eles já têm seis, sete lojas em todo o Brasil, então a gente entendeu que no bairro Bonfim tinha muitos jovens. Então a gente queria oferecer um produto que fosse específico para jovens, porque é um burrito, né? Então tem que oferecer o que é um burrito. Burrito é uma comida mexicana, então eles vendem burritos, nachos, tortijas, e é assim que a gente conseguiu fazer. Eles abrem agora às 11 da manhã e é um produto que vende bastante para jovens e para quem é viajado, quem curte comer com a mão, digamos assim. Espetacular. Olha, sensacional. Você teria mais... Esse é o teu... Aqui é dessa parte aqui. Isso. Aqui onde a gente está, é a nossa sala de estágio. Olha que espetacular. Onde as pessoas comem, trabalham. Muito bom. Aqui a gente tem 40 ou 45 lugares para as pessoas ficarem sentadas, né? E aí subindo para o segundo andar, que foi projetado para as pessoas virem trabalhar. Inclusive aqui uma outra coisa que me chama a atenção é essa possibilidade que a pessoa vem da rua e utiliza isso aqui para fazer a higiene, né? Não é verdade? Isso. Isso é importante, né? Porque na medida em que a pessoa vem fazer uma refeição, já de imediato ela faz essa parte. Perfeito. Vamos subindo, vamos subindo. O pessoal está trabalhando. Estamos fazendo ao vivo aqui. Agora é a mil aqui. Por favor, nos leve até o segundo andar, viu, pessoal? Vamos falar um pouco mais baixo. O pessoal deve estar trabalhando aqui. Mas aqui foi projetado para o pessoal virem trabalhar. Então aqui tem mais 40 lugares para a pessoa trabalhar. É o nosso mezanino. Espetacular. Espetacular. Um show de bola. Então aqui a gente entendeu que o bairro vão fim. Entendeu que o bairro vão fim precisava de lugar para trabalhar. Então aqui a gente montou o nosso, tipo um coworking, né? Então a pessoa chega de manhã, 8 horas, para trabalhar e pode ficar o dia inteiro. Então, enfim. É um verdadeiro escritório. Isso, um verdadeiro escritório. Porque faz parte do nosso conceito de sala de estar do bairro, né? Então, para tu vir, tu pode vir trabalhar na tua sala de estar. Tu pode comer, tu pode tomar um cafezinho. Então aqui a gente montou esse espaço mais aconchegante para que seja bom para o bairro. Então todas as nossas lojas têm esse espaço mais aconchegante para as pessoas trabalharem e curtirem também. Podemos dar uma olhada rapidamente, assim, mostrar para todo mundo aqui trabalhando. Olha só que espetáculo aqui, né? E lotado, né? Aqui é uma briga. Uma briga para conseguir o lugar. Espetacular. Um bom problema que a gente tem. Legal, olha aqui. Tem essa linha da estar aqui também, mais confortável. Bom dia. Que show, hein? Maravilha, maravilha. Olha, parabéns pela tua iniciativa junto com o Gabriel, né? Jovem, né? Jovem tem essas viências. A gente gosta de se incomodar. São bons problemas, né? E outra coisa, isso naturalmente, com certeza, essas tuas viagens para o exterior, esses exemplos você trouxe e aplicou. Isso, claro. O que eu gosto muito de falar é que eu e o Gabriel, a gente curte ter esse momento de viajar e sair um pouco da operação, né? Sim. Então, quando tu sai da operação com o teu sócio, tu consegue olhar outros lugares e tu consegue projetar outros lugares. Sim. Então, a gente sempre pega referência em outros lugares e não necessariamente em mercados, em restaurantes. A gente olha todo tipo de negócio. Sim, vamos ficar aqui um pouquinho. Bem, é importante o seguinte, dizer exatamente isso, Arthur. Tudo isso tem um fundo de verdade. O submercadista, o dono, enfim, a diretoria tem que sair da sua, como é que se diz, do conforto, da toca, como se diz, né? Sim, sair da toca. Então, é exatamente um dos pontos que nós, como sempre atuamos, já vamos ter 30 anos a expo-submercados, proporciona isso. Claro. De poder sair do seu estado, da sua cidade, para ver outros exemplos, né? Eu tenho o caso aqui. Realmente, você está de parabéns e que desejamos muito sucesso para mais e mais outras unidades. Muito obrigado pela parceria. Espero que gostem. Acho que, como o Clóvis falou, é muito importante as pessoas vislumbarem e olharem outros negócios, né? Então, saiam da toca, olhem em vídeos, saiam, nem que seja, por um final de semana da sua cidade para procurar outros lugares. Pode ser no outro bairro, não precisa ser necessariamente o mesmo local, né? Então, quando tu esparece a cabeça, tu consegue trazer novas ideias. Então, acho que o que tu falou está perfeito. Está ótimo. Muito obrigado. Obrigado.